Olá, feliz 2017! Chegou a hora de você ficar muito mais informado, na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Saiba como garantir a segurança da casa antes de sair em férias. Pesquisa revela que os brasileiros estão vivendo mais e com melhor qualidade. Fazer a revisão nos carros evita problemas e garante passeio mais seguro. Casa em Jacareí abriga familiares de pacientes em tratamento médico. E veja também. Minha gente, verão está aí. E muita gente quer ficar com o corpito bonito, né? Pensa que vou me expor, aí tem que estar colocando todas as gordurinhas no lugar e os músculos sobressaindo. Só que verão, sol, calor exige aí uma situação todo especial para fazer exercício físico, hein? A Josi Silva está aqui com a gente hoje. Ela é personal trainer. Ela atua num projeto social do Exército Brasileiro para garotado até 12 anos. E vai nos contar coisas muito importantes para você. sedentário, nunca quis fazer ginástica, não vai querer tirar a diferença num dia só, não, hein? Devagar com a louça, já, já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Feliz Ano Novo, seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV e na web. Com a mudança de ano, renova-se a esperança de dias melhores. Melhorar a qualidade de vida, a saúde financeira, investir em valores éticos e cumprir as promessas fazem parte do pacote de medidas. Não vale ficar medindo o outro e não olhar para si. E quando nos enxergamos, percebemos o quanto devemos aprender e crescer. Ser grande sem ignorar os pequenos. Pequenos sonhos, pequenos gestos. Bem, 2017 está só começando e é uma nova chance para fazer diferente e ser a diferença. Concorda? Eu acho que 2017 é uma continuação das oportunidades de 2016. Continuar trabalhando, trabalhar dobrado para recuperar 2016. E um sonho seu agora para o ano de 2017? Visitar a Rússia. E vou fazer. Para a gente ter um 2017 de realizações, uma coisa muito importante é combater os nossos grandes vilões, que são os inimigos dos nossos sonhos. Por exemplo, o medo, combater o medo, combater a procrastinação. A gente sempre deixa para depois, amanhã eu começo, amanhã eu começo. E nunca começa aquele objetivo. E tem também as crenças limitantes, né? Ah, eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso não é para mim, né? Essas são as nossas crenças limitantes. E uma coisa importantíssima é disciplina, né? Então, não deixe para começar amanhã. Comece hoje e a cada dia enxergue como um passo mais próximo do seu objetivo. Eu comecei uma pós e tive que parar, então eu pretendo continuar e montar o meu consultório. É isso que é um mês para mim, né? Um futuro na minha profissão. Muitas famílias esperam o mês de janeiro para viajar. Mas antes de arrumar as malas, é importante tomar alguns cuidados para evitar surpresas desagradáveis ao retornar do passeio. E para tranquilizar os moradores do Vale do Paraíba, um projeto da Polícia Militar tem contribuído para aumentar a segurança. Veja. Segundo o capitão Carlos Alberto de Souza, o programa Vizinhança Solidária é um projeto da Polícia Militar em parceria com a comunidade que visa estreitar o laço entre moradores e aumentar a segurança. Na cidade de Taubaté, três bairros já aderiram à ideia. E os resultados foram positivos, reduzindo em até 80% dos índices criminais. Segundo o capitão Souza, é muito importante a quebra da indiferença entre as pessoas. Isso é muito importante porque o vizinho vai dar um alô para o... Olha, eu estou viajando e qualquer coisa, um veículo está em aparecer aí, por favor, não sou eu, chama a polícia. Então, o importante é um vizinho conhecer o outro e ter um bom relacionamento. O capitão pontua as precauções e cuidados que os moradores devem ter antes de sair para as férias. Vai sair, certifica que fechou a residência direitinho, fechou porta, fechou janela, não deixou nenhuma porta janela aberta, orienta o seu vizinho, o correio deixou correspondência, vai lá, tira essa correspondência para não dar aquela indicação de que aquela casa está sem o morador. Normalmente, não são todos da rua aqui que vão viajar, né? Então, vizinho, olha, eu estou indo viajar, qualquer coisa estranha aqui na frente da minha residência, por favor, aciona a polícia militar. Alexandre Santos é líder comunitário. Segundo ele, o projeto trouxe mais união e segurança entre os vizinhos. Uniu mais o povo, a vizinhança aqui está mais unida, acabaram conhecendo mais um outro, porque antes não tinha um bairro novo, né? Um conhece mais o vizinho e segurança para nós aqui é prioridade. Então, com esse projeto e com a polícia militar, aumentou aqui a polícia, sempre estão passando diariamente, hora a hora, na rua, então a gente fica mais sossegado aqui em ficar em casa ou deixar a casa também vazia. Diego Lemos é um dos ativistas do projeto e, para ele, a base da vizinhança solidária é o estreitamento com os vizinhos. Partindo daí, foi criado um grupo no WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca informações só relacionadas à segurança, né? Isso é bacana porque a gente não tem muito contato com o vizinho por conta do trabalho e tudo e o grupo facilita bastante isso, né? Esse estreitamento sobre segurança. É bem interessante. Por iniciativa própria, Diego instalou em sua casa um sistema de monitoramento que trouxe mais segurança, não apenas para ele, mas também para os seus vizinhos. E como eu tenho uma câmera na parte externa, ela pega bem à frente da minha casa e dos meus dois vizinhos que também participam desse projeto, né? E eu disponibilizei para eles esse acesso remoto pelo aplicativo para que eles possam também monitorar a entrada da casa deles e com isso eles me ajudam também a monitorar a entrada da minha casa, né? Então ficou bem legal. Ter um vizinho amigo é sempre muito bom, já que ele pode colaborar de diversas formas com a segurança da sua residência. Vários vizinhos aqui não vão viajar e tem as mesmas programas da gente. Eles olham a casa para a gente, vai mais tranquilo, mais sossegada, vê a cerca que dispara, alguma coisa que faz o vizinho, a gente até deixa confiança, até a chave do portão se precisar, alguma coisa com o vizinho de confiança para vir aqui, desligar a cerca, ver porque disparou, o que está acontecendo. Não, e qualquer coisa liga para a gente. E aos moradores que tiverem interesse em implantar o programa em seu bairro, o capitão Souza dá as orientações. A nossa orientação, primeiro, se organize, a liderança do bairro nos procure na nossa base. Nós ficamos ali na Avenida Osvaldo Aranha, número 645, no bairro Terra Nova. Nós vamos agendar reuniões para desenvolver as palestras de sensibilização e de orientação de como funciona o programa. Minha gente, é tempo de férias escolares e a época mais quente do ano. É também nesse período que você deve ter cuidado redobrado com a saúde. Ficar exposto ao sol sem proteção pode causar câncer de pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, muitos casos poderiam ser evitados com medidas simples de proteção, como o uso de chapéu, boné e filtro solar. Sol, calor e praia. Nada melhor que refrescar e pegar uma corzinha. Mas é preciso cuidado. Nem tudo pode ser tão perfeito assim. Ficar exposto ao sol sem proteção durante longos períodos, além de insolação, o excesso dos raios solares podem levar ao câncer de pele. E olha que nem precisa estar na praia para correr o risco. É uma radiação cumulativa. Então você tem o solzinho desde os três meses que a mamãe já põe você no sol. O protetor tem que ser diariamente. O uso do filtro solar impede a ação dos raios ultravioletas? A super exposição a esses raios prejudica a saúde da pele. Eu não usava antes porque eu não gostava, mas depois que eu comecei a ter alguns problemas eu acabei usando. Que tipo de problema você teve? Bastante queimadura. Principalmente quando eu ia para a praia, alguma coisa assim. Então eu acabei tendo bastante queimadura na pele. Sério? Acho importante. Para proteção mesmo, né? Mas... Você não usa? Não uso. São vários os tipos de câncer causados pela super exposição ao sol. Segundo a dermatologista, é preciso ficar atento a manchas e lesões na pele que podem surgir em qualquer parte do corpo. Se você não tinha nada, de repente aparece uma pinta preta. Ou então se você tem uma lesãozinha que não cicatriza, aparece uma casquinha, você tira, aparece uma casquinha, você tira. Pode ser o início de uma lesão solar muito forte ou já de um câncer de pele. De acordo com especialistas, o filtro solar deve ser aplicado nas áreas mais expostas, como o rosto, pescoço e braços. O protetor mais indicado é o de fator 50 ou mais. Eu sei que deveria passar nas demais partes do corpo, mas realmente o rosto a gente tem um cuidado a mais. Todos os dias você usa? Diariamente. Eu tenho esse hábito de usar, sim. Os cânceres de pele estão divididos em dois grupos, os mais comuns e os mais agressivos, que são os melanomas, e que nem sempre estão associados aos raios nocivos do sol. É o que afirma o médico oncologista Henrique Zanoni, do Instituto de Oncologia do Vale, em São José dos Campos, São Paulo. O melanoma é um tipo diferente de câncer de pele, que esse é um câncer de pele que requer mais cuidado e geralmente necessita de uma avaliação oncológica. Segundo o médico, mesmo que em alguns casos de câncer de pele não sejam causados pelo excesso de luz solar, estar protegido dos raios nocivos do sol é uma maneira de garantir mais saúde. Eu me proteger é melhor do que eu não me proteger com nada, ou só fugir do sol. Mas a proteção é importante porque, com certeza, se eu me protejo adequado, eu tenho menos chance de ter no futuro. Vamos agora ao plantão da redação. O analista de sistemas Jackson Fressato, de Caçapava, criou um robô que identifica pacientes com perfil para desenvolver sepse, que é uma infecção generalizada que mata mais de 600 brasileiros por dia. O robô foi batizado de Laura, homenagem à filha de Jackson, que morreu aos 18 dias de vida com a doença. O analista vendeu casa, carro, para conseguir fundos para desenvolver este projeto. O número de tartarugas resgatadas nos últimos anos em Ubatuba aumentou cinco vezes. Em média, cinco animais são resgatados por dia nas praias da cidade. Pescadores, em parceria com o Projeto Tamar, fazem um trabalho no município de conscientização da comunidade sobre a importância do trabalho de preservação das tartarugas. Thais Orlovick, repórter setorial. E olha que boa notícia! Ainda neste mês, os mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS vão receber aumento de 7,5% no benefício. Com essa previsão de alta, o salário mínimo também deve acompanhar o reajuste e subir de R$ 880 para R$ 945. Amigos, neste janeiro que se avizinha, uma boa notícia para aqueles que recebem da Previdência Social. Esse ano, o aumento de 7,5% vai valer para todos, mesmo aqueles que ganham mais que um salário mínimo. Isso porque o PIB que entra na formulação desse cálculo é um PIB fraco e aproxima o valor dos benefícios. Agora, se há essa boa notícia, por outro lado, há também um fator um tanto triste, porque parece que vai ser a última vez que os aposentados vão ter seus cálculos com base no salário mínimo, na medida em que o governo, com a reforma, pretende desvincular esses valores. Vamos ver o que vai acontecer. 2017 vai só começar agora. E você vai sentir esse aumento de 7,5% entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, quando é paga a primeira parte desses valores. Pesquisa mostra que os brasileiros estão vivendo mais e com melhor qualidade. É o que você vai ver no próximo bloco.